O que comprar, o que não comprar, o que ficou bom, o que não ficou bom, o tamanho que deu, aquele que não deu Sofrimentos à parte, o provador é aquele lugar que você pode ficar super feliz ou sair de lá frustrada Então vem comigo que eu experimentei algumas peças e eu quero te mostrar Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 Sempre que eu posso, eu dou aquela passadinha nas araras da Rene para dar uma conferida nas tendências e nas referências de moda que estão rolando por aí E dessa vez não foi diferente, passei lá pelas araras, experimentei peças em jeans, em couro, em linha, em seda Modelos que poderiam ficar, ó, show de bola no meu corpo ou modelos que não dariam certo Pois bem, escolhi as peças, fui para o provador e agora eu vou te mostrar o que funcionou e o que não funcionou pra mim Vem comigo E a primeira peça que eu vou te mostrar é essa blusa em crepe com toda essa aplicação bordada em flores, lindo, ombro só Mas eu não levaria porque esse elástico incomoda muito no pescoço, então é uma peça que eu não compraria É linda, mas não é funcional E essa calça maravilhosa em couro ecológico, ela é linda, veste muito bem, ó, cintura alta, regular, super confortável Ela é modelo bem clássico, nada muito de feixos, assim, muito exagerados E ó, fica um pouquinho larguinha na cintura, mas tá perfeito, tamanho 42 Amei essa calça Essa é uma blusa que me encantou de cara porque ela tem uma manga maravilhosa, essa gola é incrível, mas o encantamento acabou aí Essa não é uma blusa funcional, você não fica à vontade, aparece tudo embaixo, tem que botar uma camisa por baixo e os movimentos ficam presos Então assim, não gostei, não levaria Pensa numa calça que veste maravilhosamente bem, é ela, esse fechamento, super diferente, tipo um cadarço, fez toda a diferença Ela é um tamanho 42 e vestiu bem, ela tem um leve elastano Então não é um jeans assim feio, é um jeans que tem uma lavagem muito bonita, amei Mais uma peça de cor ecológico, e essa blusa tem esses furinhos que faz toda a diferença e fica bem bonito Esse tamanho é P, e ela vestiu bem, tá? A cava não ficou apertada, a cava ficou ótima, ela tem um comprimento excelente Com certeza eu levaria essa blusa pra casa, amei Quem gosta de um modelo mais clássico, essa calça em alfaiataria, com esse amarrado, fica muito bonito Eu tenho um modelo em seda, só que o tamanho 42 ficou apertado no meu quadril, então não rolou Mas o modelo é muito bonito, e o tecido é um canelado, né, uma seda canelada, amei, mas não levaria E como terceira peça, esse maxi cardigan está maravilhoso, toque super macio Ele tem um comprimento muito bom, porque você pode usar uma leg, pode usar uma calça justa, que não fica nada aparente É uma cor muito boa pra você tá fazendo a composição, eu amei aí com o vinho e o preto Mas se você é uma pessoa que não curte muito colorido, dá pra fazer aí uma composição ao black Eu usei aí tudo cor ecológico, e aí ó, o cardigan ficou bem mais destacado, ficou lindo Com certeza, essa é uma peça que eu levaria pra casa, porque seria uma peça coringa pra muita composição, eu amei Então essas foram as peças que algumas eu levaria pra casa, e outras é aquelas que não iam rolar, porque não caiu no bem Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, e se gostou, clique aqui embaixo em gostei E também se inscreva no canal, pra isso é só você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que está aqui ó, embaixo desse vídeo Um grande beijo pra você e até a próxima, tchau, tchau